Se eu não começo um vídeo de Ragnarok e Oris com essa musiquinha, não sou eu, né, mano? E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Patife. E aí, cadê o Ragnarok e Oris? O que aconteceu? A gente fez toda a cobertura do lançamento do jogo aqui. Foi muito legal aquela época, deu um hype absurdo. E sempre tem uma atualização relevante. Eu venho, trago uma novidadezinha pra vocês. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo Ragnarok e Oris. Então, muito obrigado, Ragnarok e Oris. E eu tenho boas novidades pra trazer, tá? Chegaram as terceiras classes. Sim, pra não esquecer nada, eu deixei aqui... Opa, o Pet Notes está aqui do Ragnarok e Oris, tá bom? O Pet 14 barra 08. E tem todas as novidades, vamos passar por elas rapidinho. E depois a gente vai pra gameplay pra eu mostrar minha nova personagem, isso mesmo, tá? E eu criar uma nova personagem por quê? A campanha se expandiu, tá bom? Então a gente tem novas missões da campanha. Então, pra quem estava curioso, seguindo a história do Ragnarok e Oris, a gente se passa antes do nosso Ragnarok clássico lá, né? Tem a sua expansão agora. Chegaram as terceiras classes. Isso eu tô muito feliz, tá bom? Então chegou agora Cavaleiro Rúnico, Arcano, Arcebispo, Sicário, Mecânico e Sentinela, certo? Então vocês vão ver qual personagem que eu criei nesse jogo. Eu acho que vocês vão gostar, que eu tô gostando muito, né? E chegaram, obviamente, novos eventos também, né? Então agora tem o Confronto do Caos. Você batalha contra seis demônios diferentes em troca de recompensas. É um desafio bem bolado, tá bom? Então, temos aí, por exemplo, o Baralho Poring. Temos a construção do dirigível pra viver novas aventuras e coleta de recursos, né? Temos aí também os novos pets limitados, Genesis e Nemesis. Já vou mostrar pra vocês em game. Estão lindos esses pets. Temos também aí um novo sistema do Jornada Astral e também o Motor Nexus, que é pra dar mais profundidade na construção do seu personagem. Construção de personagem que eu acho um ponto altíssimo de Ragnarok Origin. Vamos lá, vou mostrar o meu personagem. Mas antes, a minha dica pra vocês é... Pô, o Pati quer testar personagem e tal, rapidinho, né? Ragnarok Origin, ele é de graça. Só você baixar agora. O link tá aí no topo da descrição pra PC e pra celular, tá? Não é emulador no PC. Ele vai instalar direto se você baixar lá. Não precisa de emulador. E a minha dica é... Jogue no servidor antigo pra testar os novos personagens, né? Eu jogo em Prontera 4 desde que começou, desde que lançou o jogo, tá no Prontera, né? E aqui eu estou com a Patinha. É a minha arqueira. Eu já vou mostrar pra vocês os detalhes da Patinha, né? Pra quem lembra do último vídeo, eu tenho o Patófagos, que é um feiticeiro, que foi uma das últimas classes adicionadas. E o Arruatife, né? Que é o Arruaceiro. Mas por que que eu fui com... Por que que eu criei um novo personagem e por que que eu estou com a Patinha? Era porque eu gosto de criar personagens aqui. Eu acho que é um processo muito... Mano, é muito gostosinho e muito rápido. Principalmente nos servidores antigos, né? Mas, além do que, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Se a gente vem aqui... Eu vou mostrar o avanço de classe pra vocês. A Patinha, ela começou de Arqueira, né? Virou o Hunter. Aí depois ela vira Sniper. E aí vem a nova classe, que é a Ranger, né? Que é a classe que eu quero fazer. É a terceira classe, tá? A árvore da esquerda ganhou a terceira classe. As árvores da direita, ainda não, né? Então, por exemplo, se você fez o Dalis, que se gana, aí você não ganhou a terceira classe aqui ainda, certo? Mas, qual que é o ponto que me falaram também? Caso você já tenha um personagem que esteja aqui desse lado... Por exemplo, deixa eu ir lá mostrar o meu arruaceiro, por exemplo, né? Que eu gosto muito do meu arruaceiro também, tá? Ficando aqui, ó. Consigo selecionar o personagem. E eu gosto muito do meu arruaceiro, né? De que eu li junto, tal, e eu dei muita sorte com o Gacha. Então, eu peguei aquele skateinho ali. Mas o arruaceiro, quando eu criei, quando eu comecei a jogar, eu falei... Putz, mano, o arruaceiro tá na outra árvore, né? Tá na árvore da direita, tá? Então, vocês vão perceber aqui, ó. Ele tá aqui na árvore da direita, né? Então, eu não... O sicário, que eu queria muito fazer um sicário, tá na árvore da esquerda. Ele é a evolução do algoz, né? Porém, o que o pessoal me falou no chat da minha live de Ragnarok é que quando você bate nível 70 agora, você ganha um ticket pra trocar de classe, tá bom? De graça. Então, você pode trocar de classe, caso você bata nível 70 aqui de desordeiro e virar sicário ou, obviamente, a terceira da classe que for aí, certo? Eu ainda não cheguei, mas depois que agora eu fechar a minha arqueirinha, que eu tô adorando, com certeza eu vou fazer isso, tá bom? E outra informação, talvez você não saiba, mas eu jogo só free-to-play esse jogo. Óbvio que ele é totalmente grátis, como eu falei, pra PC e pra celular. Mas você talvez aí, enfim, esteja preocupado, né? Porque tem muitas maneiras de monetização, né? Tem o pass, tem as coisinhas de sempre. Mas não precisa se preocupar. Dá pra jogar totalmente de graça. Você tem acesso a tudo de graça, né? Inclusive, essa minha roupinha, aquele skate, são itens de gacha, né? Então, são itens que você tem que jogar no gachinha. Mas eu nunca gastei nada. É só com os gacha que eu pego de graça. Então, qual que é a dica? Eu vou deixar na descrição também o link do Discord do Ragnarok Origin, tá bom? E lá, o pessoal compartilha todos os códigos que já saíram. E falando em códigos, mano, tem um codiguinho novo pra mim, tá bom? Então, como que funciona? Você bate nível 20, você clica aqui em recompensa, né? Você clica aqui na parte de... Opa, tá pra baixo aqui, né? Resgatar, né? E aí, você pode colocar um código. E agora, o código que eu tenho é o PATIF ROO5462, certo? Dá confirmar. Eu já resgatei, obviamente, né? Você vai ganhar um bilhete de gacha, 4 quilos naturais e 4 comprovantes de viruxi, tá bom? Que são excelentes pra grindar, tá? E nisso, mano, nessa de gracinha aí, foi quando eu ganhei essa roupinha aqui muito boa que eu tô na minha personagem. Essa roupa é muito boa, tá? Eu ganhei aqui, ó. De gracinha, eu queria o coelhinho, né? Olha esse coelho, que coisa mais linda, né? Mas também não dei tanta sorte assim, né? E lá vai ter outros tipos de cupons também, como, por exemplo, cupons de pets, tá bom? Porque o pet, ele faz uma parte fundamental aqui da build nesse jogo, né? Então, você tem que saber as habilidades dele e tudo. E uma das coisas que tem de novidade aí, né? Obviamente, ó. Então, eu tenho, inclusive, a minha invocação grátis aqui, ó. Vai que, né? Não custa. Eu não dou muita sorte com o pet, mano. Ainda acreditava. Pior que foi bom, hein? Tem o lendário, né? Então, os lendários que você escolhe aí, quem que você quer. Mas tem a invocação de tempo limitado. Que nem eu falei pra vocês. Só de você voltar a jogar, pelo que eu entendi, você vai ganhar já um cupom aqui desse aqui, tá? Pra você poder chamar o pet aí a Gênesis e Nemesis, tá bom? Então, é bem rapidinho pra você conseguir, pelo menos, tentar. E a sorte, né? Vai que você dá sorte aí. Eu não dou muita sorte com o pet, não. Com gacho eu sempre dou, mas com o petzinho nunca vai, né? Eu que, obviamente, como falei, sou free to play, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho da minha classe, pra eu mostrar pra vocês a classe que eu tô jogando. Mano, criar classe nesse jogo é muito gostoso. Como eu falei, pra testar uma classe, vai num servidor antigo. Cara, eu levei três horas aqui pra bater esse nível 56 e essa build que eu vou mostrar pra vocês. Então, pô, quero testar a classe. Pega um servidor antigo, cria o seu personagem lá. Gostou? Vai pra um servidor novo e cria um personagem lá. Porque lá você consegue montar um clã, lá você consegue fazer os desafios com a galera. E aí você consegue acompanhar o jogo que está com ainda mais conteúdo nessa atualização. Certo? Bom, buildzinha. Qual é que é a da minha buildzinha? Foco principalmente em agilidade de sorte. A meta é bater pelo menos uns 80 pontos de agir. Talvez uns 60 de sorte. E o resto que sobrar de destreza, né? Porque aumenta o meu dano e também aumenta o dano das minhas habilidades, né? Aqui na segunda classe a gente coloca majoritariamente os pontos passivos, né? E o rajada de flechas, cara. Porque a porrada aqui come franquíssimo, irmão. A porrada está muito rápida e muito forte, né? Ainda mais se eu estiver com o patch correto. Então, por exemplo, essa minha patch aqui, ela me cura, né? A cada ataque que eu dou. Não está curando porque eu acho que eu não tomei dano, né? Porque normalmente a cada ataque que eu dou, ela me cura, né? O que é bem legal também, né? E aí você está falando, putz, Patife, mas é muita coisa para aprender. Eu acho difícil. Mano, todas as informações estão na tela. A gente já brigou para a interface melhorar. Eu acho que um dia melhora. Não sei que ia que ela melhorasse. Mas ela é assim porque ela é a mesma tela do mobile, né? Apesar do jogo instalar separadamente, eles repetiram a interface do mobile. Então, no mobile ela funciona muito bem, né? No pessoal, ela fica meio grandona. Mas com o tempo também, seu olho acostuma. O ponto todo aqui que eu queria dizer é que todas as informações que você precisa estão na sua tela. Então, por exemplo, né? Eu não estou muito forte porque eu upei muito, mas não upei meus equipamentos. Então, quando você clica em aumentar poder no canto esquerdo superior, você tem aqui todas as informações para você upar o seu personagem, sabe? Aonde você está fraco, né? Então, por exemplo, eu estou bem de pet, de carta eu estou médio, pluma eu estou médio, mas tipo, título eu estou muito fraco, habilidade do clã muito fraco. Então, você pega alguma coisa que você está fraco, por exemplo, vamos lá aqui, no equipamento, né? Vamos clicar melhorar no equipamento. Então, eu já tenho, por exemplo, esse arco aqui, né? Não, não tenho porque esse aqui é nível 50, né? Então, eu estou com arco... Se não me engano, o meu arco está nível... Vamos ver, ó. Nível 15, cara. Então, assim, está fraco o meu arco, né? Então, eu cliquei em aumentar poder, equipamento. Aqui ele já foi para os equipamentos de nível 50. Eu vou clicar aqui... Mano, que da hora. Como é que será que ela bate com baixo? Eu não sei, mas não deve ser ataca à distância, né? Deve ser só podalisco, eu não sei. Mas, enfim. Então, eu vou pegar aqui esse arco que me dá destreza. Aqui tem o como obter, forja de armas. Então, vamos lá para a Juno. Vamos ver como que eu consigo melhorar esse arco, né? Porque é um dos jeitos que o jogo vai me guiando aqui a fazer. E, mano, eu durante muito tempo, cara, eu tive muito preconceito com o jogo alto, né? Você pode desativar, você pode não usar o alto para nada. Mas, cara, a coisa que eu mais gosto no Ragnarok Origin é criar personagem. É muito rápido, é satisfatório, sabe? Então, mano, muito rapidinho você, tipo, começa a ver o resultado das suas decisões. E isso dá muito conhecimento para também... Mano, sempre que você for jogar um MMORPG na sua vida, assim, você vai lembrar da base que o Origin te deu aqui com relação a atributos, escolha de momentos. Então, assim, cara, para aprendizado é muito bom. E para jogar Relax ele é muito bom também, né? Porque ele é um jogo que, pô, o alto ele vai te transportar, ele vai cuidar de você. Quando você tiver o desafio, você vai ter que se preparar. Então, ele é muito mais sobre uma estratégia de preparo, sabe? Tipo, pô, deixar a poção no esquema, deixar a skill certa, farmar no lugar correto. Então, desse jeito, né? Você consegue rapidinho pegar o jeito da estratégia do jogo e começar a construir o seu personagem. E aí, mano, construir personagens nesse jogo é muito gostosinho e muito rápido. Como eu falei, cara, em 3, 4 horinhas aí você está praticamente no servidor antigo, você está com o seu personagem praticamente fechado, tá bom? Até porque, mano, as missões da história que estão aqui, ó, a Sombra da Bruxa, o vestígio de Baphomet, tudo isso aqui, cara, dá muito XP, né? E está multiplicado por conta do nível do servidor. Se você quiser ver o nível do servidor, você clica aqui, ó, do ladinho do nível base ali. Será que vamos ver, né? Esse aqui eu quero. É, eu preciso dar a gosminha. Vamos ver se eu consigo comprar essa gosminha na tenda. Pô, eu consigo comprar, cara. Pode comprar a rodo. Eu nem vi quantos eu preciso, mas eu vou comprar 50. Beleza, ó. Então, agora falta 10 desse aqui. Vamos ver se aqui tem na tenda também. Opa, aqui, ó. Esse aqui está vindo em 99 aqui. Isso que é legal do servidor antigo, entendeu? Vral. Mano, forjadinho o meu arco novo. Confirmei. Ainda vou poder resgatar alguma coisa. Ele equipou? Não sei se equipou só. Deixa eu ver se ele equipou. Não, não equipou. O meu arco, gente. Deixa eu equipar o arco. Aqui, ó. E aí, o que é mais legal? Quando eu estou com um arco equipado nível 15 e um nível 50. Quando você clica equipar, ele puxa todos os upgrades que estavam naquele arco de nível 15, entendeu? Então, mesmo fazer o upgrade de itens, não tem muita dificuldade. E aí, se eu clicar de novo aqui no aumentar o poder, ó. Meu equipamento está melhorando. Vamos ver outra ferramenta aí do meu personagem que eu posso melhorar, né? Então, eu vou clicar aqui na minha mochila. Vamos ver se eu tenho, por exemplo, a bota. Minha bota é nível 15, mano. Batata. Então, aumentar o equipamento, né? Então, opa. Aumentar o poder, perdão. Melhorar o equipamento. Vamos ver alguma bota aqui de nível 50. Os itens mais baixos são mais difíceis, mais raros, né? E como eu falei, deixa eu pegar aqui um que converse com a minha build. Cara, sorte seria interessante pra mim. Eu acho que é esse sapato que eu vou pegar mesmo, ó. Que, pô, 3 pontinhos de sorte é easy, né? Vamos ver aqui como é que eu faço. Na forja de armaduras, em Juno mesmo. É aqui do ladinho. E, de novo, tudo isso é muito fácil. Se você quiser tirar o alto, você pode tirar, né? E lembra, nas trilhas sonatas eu jogo muito boa também. Mas vamos lá. Eu preciso de 15 desse aqui. Então, eu vou vir aqui na tendinha. Vamos pegar 15 desse aqui, certo? Então, pode colocar aqui. Quinzinho. Show. Do Jallop. Eu preciso de 9 desse. Vamos ver. Eu consigo no mercado desse, será? Consigo. Consigo, consigo. Ah, mas tem que ser de equipamento... Era o 9, né? Que eu falei? Acho que era. Beleza. Mano, de novo. Eu não coloco dinheiro nesse jogo. E aí, por último, a gente precisa do diagrama, certo? Então, vamos lá no mercador de diagrama. Ver se ele vende. Ou qualquer coisa, a gente vai pra Helheim também. E aí, a gente faz os objetivos de Helheim, né? Então, assim, mano. O segredo do jogo também é todo dia você jogar um pouquinho, tá ligado? Todo dia você vai ter muita coisa pra resgatar, tá bom? Tá tendo a celebração de novo servidor ainda, que é um patch muito forte, né? Ó, então eu joguei cupom Gacha aqui. Então, só pra vocês terem noção, né? Que nem eu falei. Eu ganhei essa skin raríssima aqui no Gacha e eu não coloco dinheiro no jogo, tá? Não coloco mesmo. Eu jogo totalmente free play. É só entrar no Discord, ficar de olho sempre que tem um codiguinho lá pra resgatar. O que eu queria era o diagrama de... Da pantufinha. E ele tá pedindo aqui esse material. E esse material é em Memórias do Sábio ou Helheim. Então, agora é a questão de você clicar aqui. Ah, eu ainda não liberei Helheim. Então, eu preciso fazer missão. Então, beleza. Então, esse é um equipamento que eu ainda não vou fazer, né? Mas vocês viram que tudo ele vai te indicando? Então, cara, muito facinho. Você consegue se organizar pelos menus que você tem na tela, né? E como eu falei, mano, pô, ganhei o negócio, tô jogando totalmente de graça. Queria tentar ali ganhar uns cuponzinhos de Gacha. Vamos ver o que veio, mano. Ó, só aqui, ó. Só jogando agora um pouquinho pra gravar esse vídeo aqui. Já veio três cuponzinhos de Gacha. Moleque, clicou no sorteio e aí ia torcer pra conseguir, tá ligado? Então, se todo dia você jogar um pouco... Ó, ganhou um acessório pra boca. Acessório é raríssimo. É... Então, só de todo dia você jogar um pouquinho o jogo, tá ligado? Você consegue montar seu personagem, seu personagem, upar as classes, pegar o máximo de itens aí e ficar fortíssimo, certo? E tem muita coisa pra fazer, cara. Tem muito evento, tem atividade diária todo dia, né? Então, pô, tudo que você for fazer, prova do hino, mano, a caravana do gato, o jogo totalmente dublado em português. Enfim, tem muita gameplay pra fazer e muita classe pra criar. Certo, mano? Eu espero que isso aqui tenha passado um resumão aí de como está o Ragnarok Origin. Fechou? Sempre que tiver alguma atualização, eu trago aqui. Mais uma vez, agradecer a equipe do Ragnarok Origin e o pessoal colou na live também e me ajudou na construção da build aí da patinha, né? Ah, fala dela. Olha que boneca bonitinha, gente. Ai, que legal que ficou. E tá ficando forte. Com paciência, eu vou montar ela aqui agora, certo? Joguinho gostosinho pra jogar totalmente de graça. Link no topo da descrição. Muito obrigado mais uma vez, Ragnarok Origin. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando. Opa, cadê a patinha? Um beijo, tamo junto. Até a próxima, valeu e tchau!